Nessa época, falando dessa coisa que o L.S. & James estava quando estava com o Sepultura em turnê abrindo para o L.S. & James nos Estados Unidos e tal nessa época também o Sepultura deixava todos esses caras, todos loucos, né, cara? Esses gringos todos piravam muito com o Sepultura o Sepultura era justamente por estar tão afiado fazendo essas turnê de cento e tantos shows os caras afiadaços, fazendo esse puta show demolidor os gringos enlouqueciam com eles, cara eles abrindo o show de bandas maiores e essas bandas maiores eram loucas que os caras O Bibica estava no... quando gravou, você estava na produção você estava lá com eles trabalhando lá pra gravar o... Ai, caralho, esqueci o nome do disco Benefit The Remains Em todos os discos você estava? Não, eu não estava no Arise, não tinha Bud Ah, tá, mas você estava depois no próximo disco lá O K.O.Z. & James Melhor experiência da minha vida de disco Então, como é que foi? Eu estava na fazenda, no País de Gales onde tinha umas bandinhas que tinham tocado antes do Sepultura uma eu acho que era Black Sabbath outra eu acho que chama Rush Fez o disco lá quem mais fez? Na hora que o Sepultura saiu entrou Stone Roses Tipo assim... Puta estúdio foda na Inglaterra Não, e com Andy Wallace Tipo, eu cheguei lá assim eu falei, caralho, velho O que que eu estou fazendo aqui assim? Que foi muito assim... Saiu da minha realidade de Rode e eu cheguei tipo 12 horas antes, né? Aí eu cheguei em uma puta fazenda cabulosa Como chama o nome do estúdio? Rockfield 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 Coindra vou lá Coindra vou lá É, o piano do Fred Becker ele estava lá É, foda Piano branco assim E aí eu cheguei no lugar e falei, caralho aí tinha chegado os mesa bug do Andrés que eu nem sabia o que que era eu fiquei olhando eu falei, caralho eu estou muito fodido eu fiquei fritando aí chegou um cara assim eu falei, ó, bom dia eu sou o Silvio você é o Andy Wallace? O cara, não eu sou o Simon eu sou o assistente que ele surgiu, ó, prazer ele fica à vontade bem-vindo e tal aí de a pouco chegou um outro cara ô, você é o Andy Wallace? aí o cara, não eu sou o assistente do assistente prazer, bem-vindo aí uma hora eu falei porra, estou aqui, né? mó pilhado que passa o cansaço passa tudo, né? aí de repente chegou um velhinho assim camisa de tergal camisa social assim camiseta branca chegou, é, you must be Silvio tipo, você deve ser o Silvio sou o Andy Wallace prazer de você estar aqui assim eu falei, caralho, velho aí depois, anos depois que eu descobri quem que era o Andy Wallace verdade o cara mais foda ele nem mixou Nevermind fez o Grace do Jeff Buckley entre outros mixava os discos do Slayer né e o cara era o cara mais pé no chão mais gente boa do mundo e o Sepultura chegou lá tipo assim, né? tipo, mudar o metal o resto sem saber, né? chegou lá mudar o metal pra sempre, né? que eu usei de virar o jogo, né? é, que eu usei de é o meu álbum favorito eu também meu também ali é porque muito anos 90 ali virou o DNA a Sepultura é, é e também eles começaram também a experimentar as coisas também cara exatamente porque foi quando o Slayer começou a meter a boca nele e os caras acho que meio que inconscientemente falaram agora vamos fazer no sonho porque na real essa história do Slayer tinha aquela época que rolava não sei se era um boato uma treta do Carly King uma história linda conta, conta, conta eu sei que não é boato mas eu não sei até que conta a verdade mas eu lembro que a gente aqui no Brasil lendo as notícias e sabendo e essa história dessa treta do Slayer só deu mais moral pro Sepultura ainda, né cara? o que rolou foi o seguinte o Sepultura sempre foi fã de Slayer assim como eu assim como todos nós estamos aqui e porra pô do caralho estamos chegando lá, né? e aí era aquela época de Kerrang é puta tinha um milhão de revistas e era tudo foda assim, né? de repente, cara começou o MTV lá o Redbangers Ball que era aquela mina lá inglesa do cabelo azul assim aí um dia a gente tava cara, eu lembro direitinho tava atravessando a ferry da Inglaterra pra Irlanda assim, ó aí tipo você não via não tinha satélite você põe um videocassete com a fita pra ver o programa da MTV da semana anterior aí eu lembro que eu liguei o vídeo assim, velho tava assim I mean what do you think about these new bands like Sepultura aí o Kerry King chegou no microfone com aquele óculos de Renato Gaúcho assim ó, those guys are cocksockers they can suck my dick aí eu falei caralho todo mundo assim você viu? não, a gente pôs tipo assim ligou e tava no negócio cara, parece que assim capeta assim vamos fazer eu pegar o inferno pegar fogo olha que filha da puta aí ficou todo mundo com raiva de Slayer cara e eu lembro que aí nessa entrevista o Tom Araipa falei só rindo né aí beleza aí começou um monte de revista as revistas você não gosta de pôr lenha na fogueira aí passaram uns 10 meses o Sepultura ficou muito grande terminando a turnê do Arise a gente tava em LA indo pra Phoenix quando os caras estavam tudo baseados em Phoenix cara, de novo igual cena de filme assim, cara a gente esperando um voo pra Phoenix nessa época o Kerry King morava em Phoenix aí vem o Kerry King andando de bermuda camisa do Raiders assim com óculos do Renato Gaúcho de novo e tava todo mundo mamado tava o Ed tava o Guri tava o Nino o Lil toda a galera assim e o cara tava sozinho assim com tipo bolsa vindo do da ginástica assim, sacou? cara, do nada sem combinar nem nada esse é um alemão so who's gonna suck whose dick? cara, ele fez assim ó virou um gol de dia assim não entrou no avião e aí depois disso ele amassou fudido e o alemão o cara mais manso do mundo foi o cara que deu uma intima e gritou mó alto dentro do aeroporto todo mundo parou assim ó e olhou assim o Nino os caras vamos pegar porrada vamos andar porrada ele virou e saiu andando tranquilamente aí nunca mais rolou treta depois virou todo mundo amigo fizemos torneio com ele são muita gente boa é, eu tive o prazer de fumar um com o Tom Araia e com o Jeff Henneman aí me fala e o Jeff Henneman com o nariz vermelho desses bêbados assim o nariz do cara desse tamanho inchado assim ele foi zoado cara tomando aquela cerveja igual água 96 ele tava zoado já já eu e eu e eu eu e eu 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 e A CIDADE NO BRASIL